Neste vídeo, vamos falar de multitonalidade. O que significa multitonalidade? Isso se dá quando, em uma sequência harmônica, nós temos mais de um centro tonal, ou seja, não temos uma única tônica, mas sim movimentos harmônicos que deslocam o centro tonal de um lugar para outro. Isso cria regiões de ambiguidade tonal. Neste caso, podemos falar também de tonalidade flutuante. O que eu vou apresentar agora é algo que tem seu início na música culta europeia, quando, na segunda metade de 1800, os compositores buscavam meios para fugir à centralidade da tônica. Uma maneira de fazer isso foi a de dividir a escala cromática em quatro partes iguais. Vamos ver. Vemos aqui o círculo das quintas, que nada mais é que uma disposição das doze notas da escala cromática organizada por quintas descendentes. Vamos escolher agora quatro notas que estão entre si e uma distância de um tom e meio, ou seja, de uma terça menor. Escolhemos aqui as notas dó, mi bemol, sol bemol, ou fá sustenido enarmonicamente e lá. Observamos que de dó para mi bemol temos uma distância de um tom e meio, de mi bemol para sol bemol, outro tom e meio, e de sol bemol para lá, outro tom e meio, assim como de lá para dó. Ok? Vamos considerar essas notas como quatro centros tonais, quatro centros ao redor dos quais se desenvolve uma progressão harmônica. Então temos Observamos que ao lado direito de cada tonalidade encontramos suas dominantes e depois os seus segundos graus. Podemos pensar então em quatro centros tonais preparados pelos seus acordes de dominante e ou pelas suas cadências 2 e 5. Devido a essa simetria de terças menores, podemos passar de um centro tonal para outro. O resultado é muito interessante. Vejamos. Vamos preparar cada acorde pela sua dominante. Sol 7, por exemplo. Vai para dó. Si bemol. Para mi bemol. Ré bemol. Para sol bemol. E mi. Preparando para... Ok, agora mi 7. Para lá. E de novo. Para dó. Vamos agora utilizar a cadência 2 e 5 de cada região tonal. Ré bemol 7. G7. Que vai para dó. Fó menor 7. Si bemol 7. Que vai para mi bemol. Lá bemol 7. Ré bemol 7. Para sol bemol. E si. E si. E si. E si. Muito interessante, não é? As cadências servem para preparar o nosso ouvido para um novo centro tonal. E a simetria da progressão se estabelece logo como uma regra previsível, mas interessante, nova, inusitada, para o nosso ouvido. Observe que estamos usando as 12 notas da escala cromática para obter cadência subdominante e dominante tônica. Temos, portanto, 4 resoluções de trítono diferentes e 4 pontos de chegada. Podemos, então, nos perguntar qual é a tonalidade. Não temos mais um único centro tonal em volta do qual os acordes se dispõem, mas sim 4 centros tonais diferentes que estão entre si em relação de terças menores. A sequência dos acordes em sentido anti-horário, isto é, subindo por terças menores, como nós fizemos de dó para mi bemol, para sol bemol e para lá, cria um movimento contínuo de quintas descendentes entre os baixos. E isso gera uma maior sensação de familiaridade com os movimentos dos acordes por causa do movimento das suas fundamentais. Vamos observar. Ré, sol, dó, 2, 5, 1, G, dó. E depois, fá, si, bem, ó. E depois, lá, vem, ó, né, ó, né, ó. Essas são as fundamentais. Então... Mas é possível também encadear a sequência dos 4 centros no sentido contrário, ou seja, no sentido horário. De dó para lá, de lá para sol bemol e de sol bemol, para mi e de mi bemol e de mi bemol novamente, para dó. Nesse caso, porém, mantemos as cadências 2, 5 de cada centro tonal. Vejamos. Ré, sol, dó. E agora, 2, 5 de lá. E agora, de sol bemol. Muito interessante do ponto de vista compositivo, não é? Essa maneira de ver as coisas, de organizar o material harmônico do sistema tonal, tem vários desdobramentos. Vamos apontar um, por exemplo. O compositor Bela Bartók falava de um sistema dos 3 eixos. Assim como temos 4 acordes de tônica, temos também 4 acordes de dominante e 4 de subdominante. A ideia é a de que podemos trocar, por exemplo, uma dominante pela outra. Vejamos. Eu vou trocar o sol, 7, que vai para dó, pelo si bemol. Pelo ré bemol, que é seu sub 5. E por último. Vamos fazer um exemplo, então, com 2, 5, 1. Agora eu vou trocar o 5 pelo si bemol. Ainda. Agora vamos trocar pelo ré bemol. Mas isso a gente conhece bem, o sub 5 dele. E por último, vamos trocar pelo mi 7. Muito interessante, não é? Até agora, falamos de tonalidades maiores. Temos uma boa notícia. Os 4 centros tonais podem também ser menores. Portanto, podemos ter O segundo menor Que vai para o menor Que vai para o menor Muito interessante também Então utilizar esse sistema No âmbito de regiões tonais em menor Gostou disso? Vai aqui um convite Para que você faça algumas experiências No uso dessas sequências E quem sabe você não use esse sistema Em uma sua composição E aí E aí E aí E aí